15 de novembro, 15 de novembro, 15 de dezembro Menos 15 E olha o sol, o sol tá aí gente Como pode Tá fazendo o teste De bike Gelado Falta oxigênio Hoje estou Trabalhei perto de casa aqui na padaria Padaria é só o nome né É uma produção de pão Engraçado que é só um pão só É uma produção de pão só É uma produção de pão só Falei que não dá pra andar na neve Mas dá sim Onde não tem neve né Porque a neve escorrega Mas eu vi várias pessoas pedalando Vamos fazer um teste Dessa padaria tá em casa Daria 15, 20 minutos Vamos ver hoje Até mais pessoal Mito desmistificado Dá pra andar na neve com cuidado sim Menos 15 Menos 15 Até mais Obrigado.